Queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal, e eu tô aqui pra mais um vídeo. Como ter uma conta conjunta no Itaú. Isso mesmo, se você deseja ter uma conta com uma outra pessoa, abrir uma conta ou incluir ela, eu vou te explicar nesse vídeo todas as informações necessárias pra você fazer isso. Vem comigo! Primeiro, no próprio site Itaú, já explica como incluir um segundo titular na sua conta e criar uma conta conjunta. É bem simples. Olha só, se você já tem uma conta no Itaú, pode incluir outro titular e ter uma conta conjunta em Itaú. Pra isso, é só ir em uma agência com a pessoa que quer incluir na conta e apresentar o documento original e cópia do RG-CPF comprovante de residência segundo titular. Aspas. Comprovante de residência, pessoal. Comprovante de residência são contas de consumo, água, luz ou telefone. Se eu não me engano, eles estão aceitando também... Não. Depende de cada banco. Então, eu não vou nem abrir essa terceira opção. E também, essa conta tem que ter no máximo 90 dias. Outra coisa. O nome da conta não pode estar no terceiro. Apenas no seu, do seu pai, da sua mãe ou do seu cônjulo. Tá bom? Se não tiver no seu nome, você vai ter que fazer uma declaração. Pede pra essa pessoa. Fazer uma declaração. Declara para devido os fins que o fulano mora nessa residência. Assina embaixo e faz a autenticação no cartório. Isso é na época que eu trabalhava em banco e até hoje alguns bancos pedem esse tipo de documento. Mas antes de tu fazer toda essa correria, se for um terceiro, vai lá no Itaú e verifica se realmente esse tipo de documento que eu tô te falando funciona. Mas na maioria dos casos funciona, tá bom? Ó, na agência, o novo titular preenche o formulário e recebe um cartão de débito provisório. Às vezes sim, às vezes não, tá? Isso depende da agência. O prazo para a inclusão do novo titular é aproximadamente 10 dias úteis. Úteis são dias que o banco trabalha, tá bom? Então é de segunda a sexta, são cinco dias úteis. Sábado e domingo não é útil. E feriado também não. Se você é cliente da agência digital, também. Se você abrir uma conta do Itaú digitalmente, você vai ter que ir até qualquer agência Itaú para cadastrar um novo titular por lá. Bom, para incluir uma pessoa, tá aí tranquilo? Bom, agora eu vou te explicar para abrir uma conta Itaú de uma conta conjunta direto, sem ter uma conta aberta. Abrir uma nova. Tu e a pessoa vão no Itaú exatamente com RG, CPF, comprovante de residência. E é bom também levar se quer conta corrente, comprovante de renda. Esses quatro documentos levando no Itaú, você consegue abrir uma conta conjunta lá. Conta conjunta é possível abrir pela internet? Não. Conta conjunta é algumas fintechs que trabalham com esse tipo de operação. Não me lembro quais são aqui. Mas para abrir uma conta conjunta, somente os dois. Também para cancelar ela, somente os dois. Agora, por fim, eu olhei uma informação muito legal aqui. Como peço a exclusão de um titular da conta conjunta? Aí você não quer mais que aquela pessoa seja titular da sua conta. Vamos lá. Para pedir a exclusão de um titular da conta conjunta do Itaú, os titulares precisam ir na agência da conta com os seguintes documentos. Documento de identificação com foto, que vai ser RG, sua CNH, carteira de trabalho, ou o RNE, que é o Registro Nacional de Trejeiro. Cartão do banco e talão de cheques, caso você tenha ido. Se um dos titulares presentes do gerente só pode fazer a exclusão da conta conjunta, se houver autorização judicial ou procuração com firma reconhecida ou instrumento público. Se for só uma pessoa, tá? E aí, ou você vai ter uma procuração da própria pessoa, podendo ter totais poderes para autorizações, exclusões, enfim, nessa conta conjunta de vocês, ou um instrumento público. E o prazo para a exclusão é até 10 dias úteis. Muito tranquilas as informações, né? Para a gente ter uma conta conjunta, é só ir à agência do Itaú, levando seus documentos de RG, CP, CNH e um comprovante de residência. Leva lá e abre essa conta conjunta, ou se não, inclui da mesma maneira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial aqui da Thalisa. Se você gostou, eu peço a gentileza para você deixar seu like e inscrever no nosso canal. No final, vai ter uma playlist tudo sobre o Itaú, onde eu apresento vários outros produtos e serviços do Itaú, assim, dessa forma, direto ao ponto, sem enrolação, aqui da Thalisa. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!